Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, se você leu o título desse vídeo, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? A Bruna, pra quem não sabe, viajou na segunda-feira, hoje, hoje ainda é segunda-feira, dia 3 de dezembro. E faz tempo que eu tô devendo uma surpresa pra ela, não que ela não mereça, na verdade ela merece tudo de bom. E eu vou ser bem sincero, já começando esse vídeo, às vezes eu fico até meio assim que eu não consigo fazer tudo que ela merece. Porque eu já falei várias vezes isso no canal, que a Bruna não é só minha esposa. É uma coisa loida de falar, mas cara, ela é minha amiga, ela é minha confidente, ela é minha namorada. E muitas vezes eu falo pra ela e ela sabe que é verdade, que eu nem sinto que eu sou casado. Porque muita gente fala que ser casado é um peso, pra mim é uma alegria total. Então eu planejei algumas coisas, gente, vai ser complicado fazer. Cada cômodo dessa casa aqui vai ter uma surpresinha, já que é pra fazer, vamos fazer o que ela merece, não é não? Então, ó, uma parte do que eu preparei já tá aqui. Ainda falta chegar bastante coisa, pra você ter ideia. Exagera é na bexiga? Talvez. Então aqui tem um potinho, que depois vocês vão descobrir que ideia legal que vai ser aqui. E aqui alguns post-it, que é o que eu vou tentar fazer hoje pra ir adiantando o trabalho. E aqui, ó, eu tenho alguns que eu descobri que o nome é cetim, algumas fitinhas. Ainda falta uma boa parte do material que eu vou usar pra surpresa. Mas hoje é segunda-feira, eu já preciso adiantar ao máximo que der. Pra ver se sexta-feira, quando a Bruna chega, tá tudo pronto. Bora lá? Bom, gente, vocês estão me vendo ali no vídeo? Pra quem não sabe, tem esse espelho aqui em casa, ó. Quando você entra na porta da frente, então a gente tem esse espelhão aqui. Ele tem dois metros e uns quebradinhos por um e meio. Na verdade, eu preciso medir direitinho. O que que é a minha ideia? Eu queria aqui, ó, pra começar. Aqui, pra ficar mais barato, ó, eu paguei quatro reais em cada um desse aqui. Doze reais, então, no total. Eu queria fazer um quadrinho de post-it, igual eu vi no shopping. Não sei se vai dar certo, eu vou começar por ele, por quê? Se der errado, dá tempo de eu bolar um plano B. Beleza? Eu já tentei passar a mão ali no vidro, tá meio embaçado. Depois não é limpa quando tirar tudo isso aí. Eu vou pegar só uma fita pra gente saber quanto tem de verdade. Ou calcular se o que eu tenho de post-it dá certo. Pronto, gente, já medi. Eu vou desenhar rapidinho no caderno, porque é mal de engenheiro. Pra eu saber direitinho o que eu vou fazer, eu não sou bom de artes. Então, não adianta, se eu não medir direitinho, vai dar ruim. Gente, eu sei que esse vídeo vai ficar comprido, mas assiste. Eu bolei umas surpresas, tem umas coisas bem legais aqui. Vale a pena você ficar. E se você pular pra frente, você não vai entender o que eu fiz. Não só na preparação, mas nas ideias, nas surpresas que vão ter pra Bruna. Então, ó, já não se esquece de escrever no canal, pra ver esse casal aqui. Clica em gostei, tá bom? Você não perde nada, você vai perder um segundinho, apertando, pum, gostei. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom? Bora lá. Então, pronto, gente. Aí, ó. Então, eu já desenhei nas medidas aqui, ó. Então, é isso que eu quero escrever no mural, ó. Um brutião. Então, a minha ideia aqui é fazer rosinha, ó. O fundo. E aqui fazer o verdinho, que era pra ter branco, mas não tinha. Ó, gente. Começou a criar forma, mas vai longe isso aqui ainda, hein. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu demorei 15 minutos pra fazer esse pedacinho. Então, na hora que eu estiver mais adiantado, eu chamo vocês pra vocês não ficarem só vendo esse vídeo correr, porque tem muita coisa pra nós fazer. Fica aí, hein. Aí, gente. Agora vem a boa e a má notícia. A boa é que, por enquanto, tá dando certo e não tá descolando os post-it. A ruim é que eu calculei mal. Aí, voltou pra metade. Olha lá, eu, ó. Mas vamos ver. Tá ficando bonitinho, né? E não ficou caro, não. Esse painel todo agora... Eu pensei que ia ficar 15... É... Por quê? Eu vou fazer uma surpresinha e vou encher um quarto de bexiga. Mas tem... Ela vai ter que achar em qual bexiga tá o mapa pra ela achar o presente. Vocês vão entender, gente. Mas eu não vou conseguir encher tudo isso. Eu trabalho a sexta-feira o dia inteiro quando ela volta. Então, provavelmente eu vou ter que encher na quinta de noite pra madrugada. Meu medo é eu encher essas bexigas aqui pra ficarem murchas. Então, eu vou encher umas duas agora e vou deixar amarradas aqui pra ver quanto tempo elas duram. Hoje é segunda. Então, de segunda, terça, quarta, quinta... Pô, se uma bexiga dessa durar uns dois dias, três dias cheia, quinta-feira eu encho sem medo. Pronto. Duas bexigas cheias. Agora vamos ver quantos dias ela dura. Gente, agora... Pensa um quadrinho difícil de terminar. Vocês acreditam que aquele pedacinho faltou post-it? Tem que buscar amanhã? Mas tá ficando legalzinho, né? Então é o seguinte, gente. Vocês estão vendo esse potinho aqui? Aqui dentro dele tem esses papéis coloridos aqui, ó. Então são várias cores, ó. Tem vermelho. Tem verde. Tem azul. E tem branco, certo? Eu vou começar a escrever algumas coisinhas aqui. Vocês já vão entender. Por exemplo, eu vou começar a escrever no momento que eu passei com a Bruna aqui, inesquecíveis. Então eu vou usar uma cor de papel. Depois eu vou escrever nossas músicas favoritas. Eu vou usar o amarelo. Depois eu vou escrever as coisas que eu odeio nela. E mesmo assim, eu não deixo de amar. No verde. E aí eu vou colocando cada uma numa cor pra ela puxar. Essa aqui vai ser uma surpresa muito legal. Vocês vão entender como vai funcionar a dinâmica a hora que ela chegar. Acompanha aí. Vai dar um trabalho da bexiga escrever isso aqui. Mas deixa eu escrever logo. Ó, pessoal. Então tá aqui, ó. Não sei se dá pra entender. Aqui, ó. É um potinho. Aí você vira aqui, ó. O que eu coloquei? Momentos inesquecíveis. Então eu escrevi ali no papel, ó. Tem um monte de momento meu e da Bruna que pra mim são inesquecíveis. No verdinho, são coisas que eu não gosto em você, mas mesmo assim eu te amo. São algumas coisas engraçadas que a Bruna faz. Eu fico zoando ela, me incomoda. E no vermelho não dá pra ler. Mas são as coisas que eu amo em você. E aí eu escrevi também aqui nos papéis vermelhos as coisas que eu amo na Bruna. Então eu vou cortar todas elas, as tirinhas. Eu vou mostrar como é que eu vou dar uma enroladinha nelas com a tesoura. Cadê a tesoura? Tá aqui no meu pé. E aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Então isso aqui vai ser uma surpresa que eu vou deixar escondida. A Bruna só vai encontrar porque eu vou deixar uma pista. Então fica aí que vocês vão ver o que que é. Pessoal, então eu deixei aqui os últimos pra mostrar pra vocês, ó. Pra perceber, né? Passo na tesoura só pra ele ficar redondinho, ó. E jogo pra dentro do pote. Pronto, o potezinho tá completo. Então agora eu vou fechar. Tem umas coisas bem legais aqui da nossa vida. Então eu vou fechar. E isso aqui no dia eu vou esconder. E a Bruna vai ter que pagar uma prenda pra eu poder achar. Então vamos pra outra parte que eu tô atrasado. Faltam dois dias e tem muita coisa pra fazer ainda. Pessoal, agora chegou a hora que eu mais temia, velho. Que eu tava com medo. Eu vou começar a fazer as bexigas. Então eu tenho duas ideias que eu vou tentar fazer por enquanto. Vamos ver se eu consigo. Senão eu vou ter que abortar uma delas. A primeira é no teto aqui da sala. Então dá uma olhada. A gente tem esse teto aqui, ó. Em cima do mural. Ficou pronto. Esqueci de mostrar. Então, ó. Eu quero encher esse teto inteirinho. Olha o tamanho disso aqui. De bexiga igual ali, ó. Vai dar um trabalho tremendo. Vamos ver se eu consigo. Vou mostrar o comecinho pra vocês. Agora são 11 horas da noite. Vou ver se até uma hora da manhã eu consigo encher boa parte disso. Bora lá. Tchau. Música Gente do céu, olha, eu sabia que ia ser punk fazer essas bexigas no teto, mas não tinha ideia que tanto não, saia até da dieta, juro pra você, já comi uns 3 negócios de brigadeiro já, que estresse que dá esse negócio, dá uma manada aí como é que tá ficando. Ô maridão, se você for fazer surpresa, pega pra fazer nas suas férias aí, que trabalha, não vira não, viu? Aí você fala assim, pô Vinícius, tá ficando top, hein? Aí foi duas horas pra fazer isso, olha o tanto que falta, olha o tanto que falta. Talvez eu vou ter que carregar e fazer meio teto só, que vale a intenção, não é? Bom gente, já tá bem tarde, por enquanto tá ficando assim, legal né? Tô achando chique demais, mas é o que eu falei ainda, falta um pedação do teto, agora a câmera ainda dá menos. Agora é quase uma hora da manhã, vou dar uma dormida que amanhã o dia começa cedo. Tem muito mais coisa pra fazer, eu planejei algumas coisas legais. Eu só tenho mais um dia, então amanhã vai ter que ser pesado, não tem hora pra dormir. Até amanhã e vamos ver o que dá pra fazer. E aí pessoal, hoje é o último dia, a Bruna vai chegar amanhã, aí como missão dada é missão cumprida, e camarada é pra vida toda, é pra esses momentos, olha lá quem eu trouxe pra me ajudar, ó. Dá um oi aí Botas, esse aqui é o André, olha o bracinho dele, mostra aí, veio preparado pra encher bexiga André. Vamos lá, vamos aí que tem umas 700 aí, olha o que te espera. Obrigadão André, pessoal segura aí que agora vai acabar esse teto aqui. E aí Andrazão, rendeu ou não rendeu? Meia hora de serviço, agora tem que subir pra lá. E aí We never can get high enough Nothing here to hold me up It's pretty cool to fall in love It's kinda like a fall from space What they call a fall from grace But I'm not gonna fall today Well gente, já enchei uma porrada de bexiga, agora o negócio é levar pro quarto e ver o volume que deu. Vamos ver o quanto vai preencher o quarto lá. Como a gente também é filho de Deus, saímos pra comemorar né, que deu certo, então vamos comer um japonês aí. Aí Botas, agradecer você real oficial aí, obrigado hein. Olha o bichinho tá até acabado. Tô esperando o japonês chegar. Gente, tava indo dormir, tava esquecendo de mostrar pra vocês como é que ficou. Eu ainda vou encher mais um pouquinho de bexiga, mas é mais ou menos isso aqui mesmo ó. Então o que que eu vou fazer? É... amanhã eu vou escrever aquele bilhetinho e vou mostrar pra vocês colocando numa bexiga aí. Aí tem mais uma coisa interessante ó, aqui na cozinha eu fiz só mais esse detalhezinho. Eu vou ver se amanhã eu consigo revelar algumas fotos pra colocar nesses cordãozinhos aqui ó. Poucas fotos só, umas duas, três por cordãozinho. Aqui na geladeira, isso aí foi a mulher da floricultura tá. Aqui estão as pétalas de rosa que eu vou espalhar pela casa, o tamanhozão dessa coluna. Então isso aí é pra amanhã. Gosto aí. Vamos descansar agora. Porque amanhã tem bastante coisa, ainda tem que preparar a janta amanhã. Mas ó, ficou legal a casa hein. Olha isso aqui, ficou bonito demais. Tô orgulhoso ó. Então aqui. Aqui ó, tem algumas velhinhas que eu vou colocar na mesa pra gente jantar, que eu vou preparar a janta. Vai ter algumas velhinhas acesas aqui ó. No banheiro a hora que a Bruna chegar e ela poder tomar um banho. Vou tirar lógico aquelas escovas, mas vai ter algumas velhinhas acesas pra ela também. Vai ficar bem legal viu. No nosso quarto. Amanhã cedo eu vou pegar essas pétalas. Eu já vou preparar um coração na cama. Foi a ideia da Lígia, namorada do André. Vai ficar muito legal. Pessoal, acabei de chegar em casa e eu sei que no YouTube às vezes só faz uma transição né. Mas a Bruna chegou já, tá lá na mãe dela. Como as meninas deixaram ela bem próxima lá, ela já pegou e foi pra casa da mãe. Então, acabei de pegar a última parte que faltava pra surpresa. Então, tá aqui ó. Revelei as nossas fotos pra eu poder colocar lá na cozinha. E as pétalas eu preciso espalhar. E preciso arrumar algumas bexigas que caíram do teto, ó lá. Caiu, caiu e encher a bexiga aonde eu tô guardando aquela surpresa que eu falei. Então ó, o melhor lugar que eu pensei pra ficar legal ela não bagunçar o resto. Uma olhada entre os sofás, ó. Sumiu. Então, eu já vou encher uma bexiga com esse bilhetinho dentro e vou soltar lá no meio daquelas. Que a Bruna vai ter que procurar. Vamos ver se a gente deixa bem dobradinho pra ela caber dentro. Gente, minha mão tá imundícita. Eu chego do serviço, fica assim mesmo. Eu já vou tomar um banho, tá? Não vou receber a Bruna assim não. Agora vamos ver se ela cabe dentro da bexiga. Então pronto, ó. Dentro da bexiga. Olha lá pessoal, uma bexiga igual a qualquer outra. Olha, o papelzinho tá lá dentro, ó. Então Bruna, aí vai ficar pra você, meu amor. Só mais uma na multidão. Gente, então é o seguinte. Eu tava no banho lá e eu fiquei pensando, pô, tá fácil demais pra Bruna achar uma bexiga. Então eu fiz mais três bexigas com papel aqui só pra dificultar um pouquinho, né? Ficar mais legal. Tem uma mensagem em cada uma que vocês só vão saber se ficar aí. Então vamos lá, vamos separar elas no meio. Vamos deixar uma aqui logo na cara, pra Bruna ver. Uma ali e outra lá. Só pra dificultar um pouquinho. Nesse quarto aqui então, está acabado. Vou tirar a travinha da porta. Então esse quarto a Bruna só entra na hora de ver a surpresa. Gente, eu tô indo buscar a mãe da Bruna agora. Eu tô indo buscar a Bruna na mãe dela agora. Mas eu tenho uma estratégia, ó. Por isso que o maridão aí tem que conhecer a mulher. A Bruna, essa camiseta aqui, ó. Ela não gosta dessa camiseta. E aí é uma camiseta que eu peguei pra ir pra academia, pra ficar em casa e tal. Quando eu tô com isso aqui, ela sabe que é difícil eu sair. E tem mais um detalhe, ó. Chinelo e calça moletom. Minha roupinha já tá separada ali. Mas se a Bruna tinha uma esperança, nem se fosse pequenininha, eu fazer uma surpresa, a hora que ela viu com essa roupa desse jeito, ela vai falar, Nossa, o Vinícius é nem... Olha, nem uma janta se bobear tá fazendo. Então, isso aqui é a estratégia, tá? Eu também não vou levar o celular, porque ela sabe que se eu tivesse gravando vlog, alguma coisa, ia tá no celular. Ela ia entrar dentro do carro, ia pegar o meu celular pra ver o que eu gravei esses dias. Aí ela ia ver tudo que tá aqui, que a gente fez juntos aqui, né? E eu não sei, passar o iPhone é um trabalho do caramba pra fazer o iPhone passar aí. Faz pouco tempo que eu peguei esse celular da Bruna. Então, essa é a estratégia, tá bom? Então, eu não vou filmar, eu indo buscar ela e nem chegando. Eu tenho uma estratégia pra fazer ela atrasar no carro, uma coisa que eu sempre faço. Talvez, a hora que ela estiver chegando, eu desconfie. Mas até lá, ela nem imagina o tanto de coisa que tem aqui. Vamos só terminar aqui o que falta e bora lá buscar ela. Aqui, ó, gente, já tá os ingredientes pro que eu vou preparar pra ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o celular aqui do lado, vai dar uma corrida. Eu só vou preparar o que o Jacquin, os caras do Masterchef, chamam de mise en place. Vou deixar tudo separadinho. Eu não vou fazer a comida agora, porque quando ela chegar, vai estar bem gelado. Então, quando ela chegar, ver que a casa tá arrumada, desse jeito, ela vai gostar, eu vou deixar ela tomar um banho pra ela ficar à vontade. Enquanto ela tomar banho, é um prato bem rápido. Eu faço em 10 minutos. É o tempo dela tomar banho e já vai estar pronto. Então, eu só vou correr aqui pra deixar tudo prontinho, tá bom? Pronto, gente. Então, tudo que eu preciso pra janta tá aqui. Eu consigo preparar rapidinho. E eu já finalizei a sala também. Então, ó, vamos fazer o nosso tour. Aqui tem a mesa, não sei como é que as meninas chamam, mesa posta, né? Aí, só, lógico, eu vou baixar a luz, vou acender essas velinhas, um romance e tal. Então, ó lá. Aí, no sofá, ó, eu dei esse... Essa, né, joguei as pétalas pra dar um ar mais romântico. Aqui no teto eu já mostrei umas mil vezes, é que eu tô apaixonado. E ali. E aqui do lado, ó, vai ter umas velinhas acesas também. Agora vem a parte que eu estava com medo. Nesse quarto eu quero fazer um coração de pétalas de rosa. Então, eu vou começar agora, vamos ver o que vai dar. Sou sincero, eu sei que não ficou a coisa mais linda do mundo. Mas, ó, que vale a intenção. A intenção foi muito boa. Pra quem não ia muito na aula de artes, até que ficou bonitinho, ó. Então, pronto. Esse quarto aqui também tá finalizado, com algumas velinhas. Só falta eu preparar a cozinha e está acabado. Olha aqui. Só vou arrumar isso aqui que tá meio torto, ó. Você pega ali e deveria dar nessa ponta, ó. Então, pronto, gente. Só pra repassar. Então, a mesa nossa. Aí, ó. Eu acrescentei algumas fotos nossas no... No sofá, ó. Então, aqui, ó. Eu também coloquei umas pétalas. Então, vão ter essas velas acesas. Aqui na cozinha, ó. Então, só pra ter alguma coisinha na cozinha, né. Então, tem as nossas fotos também aqui, ó. Aí, nesse quarto aqui, vai ter a surpresa das bexigas. O banheiro. Pra ela tomar um banho bem confortável. Então, vai ter o banheirinho pra ela pronto. Cheirosinho, limpinho. E é no nosso quarto. Pra gente namorar depois. Você tá aí, já comenta e fala o que você achou. Que pausa e o que você acha que a Bruna vai achar disso aqui? Vamos lá. Agora, até eu fiquei ansioso. Vou buscar ela lá e vamos ver o que acontece. Agora, não tem mais volta, né. Gente, gente, gente. Até peguei a câmera. Eu consegui ganhar com poucos minutinhos. Sem de ver. Essa moeda tá chegando. Ah, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Gente, olha só como é que ficou bonito com isso aqui apagado, ó. Pra que ela entrar pra tomar o banho aí dela. Então, ficou chique. Ela não apaga não, né. E aqui, ó. Vamos ver como é que fica a sala. Vamos ver a reação dela. Tá chegando. Parece parabéns. Você grita aí, moia, de alegria. Amor, seu amor.